Eu estou fazendo óleos de açúcar. Para fazer os óleos, eu uso a mesma técnica dos óleos do dinossauro, mas eles são fantasiosos, não são realistas. Então, acho que vão criar um efeito diferente do dinossauro. Eu estou pintando a parte transparente com corante comestível em gel. Eu vou cobrir com caldo de açúcar colorida. Está tarde para eu pedir óleos bem amarelos. Bem amarelos? Porque o roxo é a cor de destaque, o roxo e o amarelo são complementares. Vamos fazer óleos amarelos. Espera, espera, olha para isso. Está perfeito. Show. Que pesado. Enquanto eu estou terminando a cauda do dragão, a Becky vai fazer as bandeiras do Medieval Times. Cada bandeira representa um dos cavaleiros do show do Medieval Times. Então eu faço pasta de chocolate e depois colo na bandeira? É. A gente está fazendo um bolo medieval, mas faz referência aonde nós estamos agora. Como está tudo aí? Ficou bom. É, algumas já estão prontas. Legal. Nesse bolo a gente vai fazer tudo o que a gente puder. Funcionou direitinho? Ótimo. A gente vai ter três tipos diferentes de movimento. Legal. As cabeças vão virar de um lado para o outro enquanto cospem fogo. A cauda vai girar e o cavaleiro vai subir e descer com a espada. Vai ficar assim, ó. Olha só. Eu acho que está bem alto. Essa coisa levanta um cavaleiro e um elefante. Vamos te cobrir com pasta de chocolate. Será um cavaleiro pesado. Tá legal. Segura na parte azul. Pronto. Mas o elevador pantográfico foi bom. Porque ele aguenta muito peso. Legal. Eu gostei. Agora deu. Quer fazer um teste com fogos de artifício? É, eu acho melhor. Vou programar as faíscas. Mais, mais, mais. Menos, menos, menos. Aí, legal. Todo mundo pronto? Pronto. O quê? Olha só isso. O que é isso, gente? É mesmo. Olha esse movimento. Enquanto eles viram, né? É. Isso é legal. Cara, e sobe uns seis metros, é isso? Viu isso, Dave? Isso é... Uma vez só, eu pensei. É, vamos fazer um bolo maior que o do Bud. Mas não, né? Aê. Vou vencer. Quanto tempo nós temos? A gente está na metade do desafio, mas eu ainda tenho que pensar no material comestível para a nossa estrutura. Vamos começar usando barras de cereal, porque precisa de um pouco mais de estrutura. E aí, colocamos o bolo. Esculpimos tudo. Depois, espalhamos a cobertura, a pasta de chocolate, o fondant, o peste, a armadura, detalhes, luzes, lasers e tal. Beleza, então, esse é o ponto mais alto. É assim. A ponta do chifre. Se ele estiver em cima do carrinho, vai ficar 15 centímetros mais alto. Vai dar 2 e 18. O cavalo cabe no Medieval Times, mas eu não medi a porta. 2 e 13. Ah, então. O cavalo é mais alto que a nossa porta. É. Como é que a gente vai fazer? A equipe do Duff não é famosa por criar bolos muito grandes. Então, ela está com algumas dificuldades. Olha só, de todos os animais, eu acho que o cavalo é um dos mais difíceis de acertar. Porque a escultura precisa ter uns 2 metros de altura. E criar as proporções corretas em algo assim é quase impossível. E fazer isso em uma competição, com o tempo, com uma equipe que nunca fez isso, para mim, isso é loucura. É só o que eu vou dizer. O Ralph é o chefe do departamento de escultura da Carlos Bakery. Mas ele está fazendo os dragões. Então, incumbi a Beck de fazer o cavaleiro. Gente, está faltando umas 7 horas. Tá bom. Eu não quero que ninguém fique nervoso achando que eu não vou terminar o cavaleiro a tempo. Mas estamos ficando sem tempo e isso está começando a me afetar. Mas eu estou tentando esconder. Becky, posso te perguntar uma coisa? Vai dar tempo de terminar isso aí? Não. Sério? Uau. Muito bom. Ai, meu Deus. Está um pouco pesado aqui em cima e está com uma base pequena e muito estreita. Pronto, agora tem uma base mais larga. Você vai ter um pouco mais de estabilidade e não vai cair com facilidade. E na hora de colocar no bolo, a gente tira esses parafusos facinho, beleza? Tá bom. Tá. Valeu, Ralph. Essa aí é a espiral do dragão. O corpo do dragão vai ficar enrolado no cavaleiro e as cabeças vão ficar erguidas. Vamos continuar com as escamas aqui. Eu vou fazer mais escamas e o que mais precisar. Tá bom. Eu acho que ninguém se deu conta de quantas escamas a gente ia precisar. São muitas escamas. Eu não vou ficar pensando nisso porque está me estressando. Antes de continuar, vai girando a peça e preenche todas essas partes amassadas e afundadas. Vai virando e faz a volta toda. Procura todos esses pontos e preenche e deixe a superfície o mais uniforme possível, porque isso vai ajudar na hora de colocar as peças finalizadas. Tá. Muito obrigada por essa dica, Ralph. Eu acho que reduzir as proporções é a minha maior dificuldade. Então, é por isso que eu vou e volto, Ralph. Desiste, Beck. O Ralph é um ótimo professor, quando ele quer. A cauda tá pronta. Vamos terminar isso, terminar aquilo. Aí eu acho que vai tá quase todo mundo liberado. E quanto mais a gente trabalhar junto, isso vai decolar. O cavalo é alto demais pra passar pela porta. Eu não tinha medido antes. É. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não gosto de fazer bolos grandes. O Buddy é bom com bolos grandes. Cara, eu não me sinto bem com isso. Eu gosto de fazer bolos práticos e perfeitos. Parecia mais fácil. Eu, olha só, acho que... Eu acho que dá pra fazer isso. E vai ser por pouco. Se a gente tirar as orelhas e tirar ele do carrinho e deslizar pelo chão, deve sobrar uns dois centímetros, eu acho. A gente não tem muita opção. É, senão a gente vai ter que cortar uns pedaços da cabeça dele. Não tem outro jeito. Tá bom. Qual vai ser o nome dele? Guinevere. Ou só Bob mesmo. Ou Charlie, que serve tanto pra macho quanto pra fêmea. O cavalo Charlie? O cavalo Charlie. É, estamos decidindo. Vamos pensar.